Basta nós nos dedicarmos alguns minutos por dia e podemos ter uma horta linda, podemos colocar plantas em vasos para quem tem muitos espaços. A ideia é essa, é a saúde mental, é a higiene mental. Num mundo tão estressado, tão louco, que a gente corre tanto, lidar com a terra, te garanto, faz muito bem.